Olá gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Gente, eu peço desculpa primeiramente nesse vídeo, porque eu estava fazendo uma transmissão para ensinar como inserir um vídeo em uma imagem pelo Hangout, só que aí deu um problema no meio da transmissão e o áudio sumiu. Só ficou aparecendo o vídeo e aí não teria como vocês entenderem. Por isso, eu resolvi produzir esse vídeo, para vocês não ficarem chateados, já que foi um compromisso que eu fiz com vocês de estar ensinando esse processo no smartphone. Então, gente, para fazer essa inserção de uma gravação de tela em uma imagem de um aparelho telefônico, vocês vão precisar utilizar dois aplicativos. Eu vou utilizar aqui o Picris Art e o KineMaster. Se você tiver outro editor, por exemplo, o PowerDirector, que também trabalha com recursos de camadas, você também pode estar utilizando o PowerDirector nesse tutorial. Então, inicialmente, nós vamos criar uma imagem que vai servir como fundo do nosso vídeo. Então, vai aqui em Picris Art, eu vou entrar aqui no aplicativo. Agora eu vou tocar em Mais, ok? E após tocar em Mais, eu vou tocar em Desenhar. Após isso, vai abrir essas opções aqui, ó, Branco, Foto, Fundo e Abrir Esboço. Eu vou aqui, toco em Branco e aqui vai abrir uma área onde eu vou botar as dimensões. Aqui tem a largura e aqui tem a altura. A largura eu coloco 1920 e a altura por 1080, ok? Então, após isso, eu vou aqui e toco em OK. Após isso, irá carregar essa tela com essa imagem branca aí no fundo. Após esse carregamento, toque nessa opção e vai abrir essa tela aqui. Agora nós vamos inserir as imagens que vão servir para o fundo do nosso vídeo. Nós vamos começar a montar essa imagem, na verdade. Então, eu vou aqui em Adicionar Foto. E após ir em Adicionar Fotos, eu vou aqui nessa opção e vou escolher uma pasta onde eu vou colocar uma imagem de fundo. Então, eu vou aqui em Warhawks, toco nessa opção e toco em Adicionar. Observe que já foi adicionada uma imagem nessa área toda branca. Agora eu vou ajustar o tamanho dessa imagem, utilizando essa opção aqui, para que essa imagem possa cobrir a área branca. Como vocês podem observar aqui, pronto. Já fiz o meu ajuste. Após isso, eu toco nessa opção. Agora que eu já coloquei uma imagem que será ao fundo, eu vou colocar agora a imagem do meu aparelho. Então, eu vou aqui em Adicionar Foto, ok? E agora eu vou pesquisar aqui pela imagem do meu aparelho. É muito importante que a imagem do aparelho esteja em formato PNG, para que você não tenha dificuldades aí, principalmente em relação a fundo de outra cor ou branco, ok? Então, você vem aqui e coloca o tamanho do aparelho dessa forma aqui. Após esse ajuste, é só tocar nessa opção e pronto. Observe que aquela imagem que já era toda branca, agora tem esse formato aí. Quem sabe como trabalhar no KineMaster ou no PowerDirector, sabe que esses aplicativos têm um recurso de camadas. E nós vamos utilizar justamente esse recurso para estar inserindo a gravação dentro dessa imagem aqui. Mas primeiro, nós vamos ter que definir o que será uma imagem do lado esquerdo e o que será uma imagem do lado direito. Então, vamos lá. Neste instante, você vai entender melhor por que nós vamos ter que definir uma imagem do lado direito ou uma imagem do lado esquerdo, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é em Ferramentas, ok? Depois, em Recortar. E aí, você vai fazer esse ajuste aqui, ó. Até ficar nesse formato. Quando ficar nesse formato, vocês vão tocar nessa opção aqui. Agora, vocês vão tocar nessa opção, beleza? E aqui, você coloca lado esquerdo, ok? Após isso, vocês mudam aqui o formato para PNG e toquem em OK. Apareceu uma mensagem aqui falando que o nome já existe, porque eu já tinha criado isso antes, lá no Hangout, quando deu problema. Então, eu dou OK, tudo bem. Não tem problema, ela vai substituir. Agora, eu vou voltar aqui em cima e vou definir a imagem do lado direito. Para isso, eu venho novamente em Ferramentas, vou em Recortar e aí eu vou utilizar também essa opção para estar arrastando para cá, ok? Beleza, após isso, eu toco nessa opção, ok? E aqui já está a minha imagem do lado direito. Então, eu vou tocar nessa opção. Vou aqui colocar lado direito. Vou mudar o formato para PNG. Beleza, e agora eu vou em OK. Certinho, galera. Então, após isso, meu trabalho aqui no Pickers Art, basicamente, já terminou. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o KineMaster, ok? Então, vamos lá entrar aqui no KineMaster. Eu vou aumentar aqui o tamanho da tela para que vocês possam observar com mais propriedade os processos que eu vou executar. São processos bem simples, vocês vão observar. E aqui eu vou ter que iniciar um novo projeto no KineMaster. Para fazer isso, eu toco nessa opção, beleza? E após tocar aqui, vai aparecer duas opções. A opção de introdução e a opção de saltar. Eu vou tocar em saltar. Após tocar em saltar, vai abrir aí a tela do aplicativo, do KineMaster. Então, vamos iniciar aqui a montagem do nosso vídeo com as imagens que criamos lá no Pickers Art. Inicialmente, nós vamos ter que colocar um vídeo aqui na nossa timeline. Então, eu vou aqui na pasta Mobzen. Deixa eu ver aqui Mobzen. Vou procurar aqui um vídeo. E vou fazer uma cópia, já que ele não aceita a opção de 1080. Então, vou usar a cópia 720. Então, como vocês podem observar, já incluiu a cópia aqui na região da timeline. E agora, eu vou ter que fazer uma modificaçãozinha. Observe que o vídeo começou com um fundo preto. Então, eu vou aqui. Coloco nessa opção aqui. Vou tocar em cima do vídeo. E agora, eu vou aqui em recortar. E aqui, vou ter que afastar um pouquinho mais para cá, porque não deu para pegar. Beleza? Deixa eu afastar só mais um pouquinho. Agora, eu vou tocar no vídeo. Vou aqui nessa opção. E vou tocar aqui em separar no indicador da reprodução. Então, eu separei aqui aquela região preta no início. Não vai mais aparecer. Para eliminar, é só tocar sobre ela. Ok? E aqui na lixeirinha. E tocar na lixeirinha. Agora, nós vamos inserir as imagens aqui para que fique com a característica de que essa gravação esteja dentro de um aparelho. Para isso, eu venho aqui em camadas. Ok? Venho aqui em imagens. E após isso, eu vou na pasta Pickers Art. Beleza? Agora, primeiro, eu vou inserir a imagem que vai ficar do meu lado esquerdo. Então, eu toco na imagem aqui, que vai ficar do meu lado esquerdo. E automaticamente, essa imagem já foi inserida na timeline do aplicativo. Agora, eu vou tocar nessa imagem e vou ajustar aqui para que ela fique do lado esquerdo. Ok? Essa parte de ajuste, você tem que ter muita paciência porque isso aqui é fundamental. Beleza? Após isso, você toque nessa opção e pronto. Já ficou ali a imagem do lado esquerdo. Agora, nós vamos inserir a imagem do lado direito. Vamos aqui em camadas novamente. Em imagens. Beleza? Pickers Art. E agora, nós vamos inserir aqui essa imagem. Ok? Agora, nós vamos pegar essa imagem e vamos também colocar o tamanho dela. De acordo com esse encaixe aqui. Então, ficou com a característica que o vídeo está presente dentro da imagem. O último processo que você deve fazer aqui é só colocar o tamanho da imagem de acordo com o tamanho do vídeo. Isso é feito de uma forma bem simples. Basta tocar nessa imagem aqui e usando esse indicador amarelo, arrastar para cá até chegar nessa opção aqui. Beleza? Tranquilo. E agora, você vem aqui embaixo e faz o mesmo processo. Toca nessa imagem e arrasta aqui o amarelinho até chegar nessa opção aqui. Feito isso, você já tem aí um vídeo com a característica de gravação dentro de um smartphone. Como vocês podem observar aqui. Você vai passando e automaticamente o vídeo vai rodando como se estivesse dentro de um aparelho. Então, gente, essa foi a proposta do vídeo. Peço desculpa porque o Hangout deu problema. Era para ser um vídeo ao vivo. Mas, infelizmente, eu tive que fazer um vídeo gravado. Muito obrigado pela sua participação. Fique com Deus, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.